...de Londrina, João, Vitor e Isaac. Bom dia a todos. É um sonho realizado pra gente, estar aqui no programa Viola Minha Viola. Bom dia, Inezita. É uma honra mesmo. Bom dia, Inezita. Bom dia, auditório. Vamos de novo, tá, gente? É a nossa voz, duetada com o som desse divino instrumento, casados com a melodia do nosso desejo e do nosso sentimento. E coer dentro de cada coração, levando o sabor da doce pura, poesia, mas que emocione e contagia. São esse que nasceu lá do interior, veio lá do campo, lá da roça, veio pra falar e pra defender, mas só das coisas que é nossa. Nós não tem nada contra, as moda lá do exterior, mas nós não troca o som da nossa viola caipira por um som de guitarra de rock and roll. Sem pisar em ninguém, a gente luta pra defender. E o que depender da gente, a cultura nunca vai morrer. É isso aí. Se inscreva. Se inscreva. Sobri o sol com peneira, bebi vim a noite inteira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira, bebi vim a noite inteira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira, bebi vim a noite inteira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira, bebi vim a noite inteira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira, bebi vim a noite inteira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira, bebi vim a noite inteira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira. Sobri o sol com peneira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira e não fiquei de ressaca. Sobri o sol com peneira e não fiquei de ressaca. Um dia o meu pai, minha mãe também, levaram eu para uma orquestra. E eu me apaixonei pelo som da viola e estou até aqui até hoje agora. Opa! Eu tive incentivo do meu pai ouvindo as modas do Tião Carreiro. E assim eu aprendi a gostar da viola, comprei uma viola para mim e estou até aí até hoje. Olha que beleza! Mãe do céu! Eu estou sabendo que vocês tocam numa orquestra também. É, a gente toca, eu faço três anos. Isaac faz... Vai fazer dois? Dois anos. Dois, é. Orquestra? Como é o nome da orquestra? Orquestra londrinense de viola caipira. O maestro é o Edson Murari. Beleza! Vamos tocar mais? Opa, vamos lá. Era uma boiada. Há quanto tempo eu não vejo uma boiada. Há falso lento nas estradas do sertão. Há muito tempo não escuto em meus ouvidos. O epicá de um perante no estradão. Não ouço mais o grito da pionata. Em desespero num estouro de boiada. Há muito tempo deixei de ser boiadeiro. Porque a idade me tirou lá das estradas. Era uma boiada. Era uma boiada. Pisando firme na areia do estradão. Hoje é saudade. E vai pisando no meu pobre coração. Meu velho laço tá guardado num cantinho. Minha guaiaca não é mais meu cinturão. O meu chapéu pendurei atrás da porta. O meu arreio tá jogado no forão. Mas no meu peito eu guardei esta saudade. Daqueles tempos de pião de boiadeiro. E fui feliz montado em um cagado. Tocando o boi por esse chão brasileiro. Era uma boiada. Pisando firme na areia do estradão. Hoje é saudade. E vai pisando no meu pobre coração. Olho no espelho meu passado repetido. Vejo o vermelho da poeira em meu rosto. Também me beijo com chapéu de água larga. E o meu lenço amarrado no pescoço. Ai, então, sinto as lágrimas caindo. Chora a saudade que meu peito dói demais. No mesmo espelho vejo passar minha vida. Vida de pião que não volta nunca mais. Era uma boiada. Pesando firme na areia do estradão. Hoje é saudade. E vai pisando no meu pobre coração. Hoje é saudade. Obrigada. Obrigada. Nezita. Aplausos. 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 Obrigado.